Oi pessoal, eu sou a Anny e hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como você adicionar o seu iFood card, né, que é o gift card que você comprou no aplicativo iFood. Ah, e uma coisa muito legal, ontem eu postei um vídeo aqui no canal explicando o passo a passo de como você comprar gift card do iFood e ganhar cashback, que é parte do seu dinheiro de volta. Se você quiser saber como fazer isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, vai ser o primeiro link da descrição, para você saber como comprar gift card e ganhar parte do seu dinheiro de volta. Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha, adivinha, eu vou sortear um Pix de 500 reais. Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa, né? Tá precisando de 500 reais? Então, vai compartilhando o canal, vai anunciando para o povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos, eu vou sortear um Pix de 500 reais. Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal, você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui. Não é necessário comentar várias vezes, se você comentar uma vez, você já vai estar participando do sorteio. Só para não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também. Um beijo! Então, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar o gift card. No meu caso, eu comprei aqui na Melius. Por quê? Porque eu ganho o cashback de volta. Então, como eu estou comprando, aliás, como eu comprei 70 reais de gift card, eu ganho 1,5% de volta. Que é 1,5% de cashback de volta, que no caso aqui volta o dinheiro para mim, ok? Aí, eu copio aqui esse código, entro no aplicativo iFood, clico aqui em perfil e aqui em perfil já aparece pagamentos. Clico em pagamentos e aqui em pagamentos, logo aqui já aparece, ó, resgatar é iFood card. Você clica. Logo aqui já aparece, iFood card. Aproveite o saldo do seu iFood card. O saldo do iFood card é o valor que você pode usar para fazer seus pedidos no aplicativo. Que no caso está app, né? Está resumido. De forma fácil e rápida. Vamos pular para o próximo? Faça compras pelo aplicativo. Escolha o que você quiser no aplicativo e utilize o valor do seu iFood card. Essa parte aqui é muito importante. Ativando saldo da carteira na sacola do seu pedido. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas presta atenção, tá? Assiste o vídeo até o final que é para você não se confundir, tá? Eu vou explicar todo esse negocinho que tem algumas excentricidades que você tem que ficar sabendo, tá certo? Então assiste o vídeo até o fim. Onde comprar o iFood card? O iFood card está à venda em várias lojas físicas. É possível encontrar em lojas físicas. E também nos nossos aplicativos parceiros, como a Melios, que eu ganho cashback comprando o gift card por lá, né? É isso. Acesse e adquira o seu. Vamos clicar aqui em resgatar. E logo aqui já aparece. Aí eu vou copiar aqui o numerozinho. Para copiar é só clicar aqui em cima, pressionar em cima, esperar aparecer colar. Você cola aqui. Eu falei copiar, né? Mas é colar. E você cola aqui. E se por acaso você tiver como escanear, já aparece aqui para você escanear o QR Code. Pronto, já colei e clico aqui em continuar. Logo aqui já aparece. Confirmar resgate. Confirme as informações do seu iFood card, que no caso é o valor, R$70, está certo. Validade até. Aí aparece aqui a validade. Nossa, é muita validade, né? Até dezembro. Agora que eu estou vendo. E aqui o código está certinho. E clica aqui em confirmar. E apareceu esse erro aqui. Não conseguimos resgatar seu iFood card. Verifique sua conexão com a internet. Gente, foi uma luta para eu conseguir resolver isso daqui, está certo? Porque toda hora que eu colocava o código, só dava isso, só dava isso, só dava isso, só dava isso. Então, como que eu resolvi? Eu digitei número por número aqui do PIN. Número por número. Fui aqui digitando, não colei. Só digitei mesmo o número. Aí cliquei aqui em continuar. Confirmei que estava tudo certo. Cliquei em confirmar. E pronto. Tudo certo. Adicionamos aí o valor que você adicionou ao saldo da sua carteira. Você já pode usar esse valor para fazer pedidos pelo iFood. É isso. Ativar o saldo na sacola do seu pedido. Ok. E agora vamos voltar. E logo aqui em pagamento já aparece o saldo que foi adicionado. Eu pulei a parte onde que eu escolhi o que que eu comprei, etc e tal. E já estou aqui na sacola na aba de pagamento. Logo aqui embaixo já aparece pagamento. E bem aqui já aparece. Bom, como eu já gastei a parte daquele dinheiro só tem 50 centavos, eu só abri aqui para mostrar um negócio para vocês e para explicar um pouco para vocês como é que isso funciona. Tá certo? Aí você clica aqui em cima do seu saldo e vai abrir desse jeito aqui. Pagamento. Aí aparece aqui. Pague pelo aplicativo. Aí você pode usar o seu saldo. Mas como eu não tenho um saldo suficiente para pagar o meu pedido, eles pedem para mim adicionar uma forma de pagamento. Ok? Porque como não é suficiente, eu tenho que adicionar uma outra forma de pagamento. Essa forma de pagamento pode ser via Pixie, etc e tal? Não. Porque no caso você teria que vir para essa aba aqui, ó. Pague na entrega. Que é para você pagar na entrega. No caso aqui não tem essa opção. Essa opção está indisponível. Tá certo? Então, só temos aqui pagar pelo aplicativo. Mas se por acaso o valor do seu saldo for abaixo do seu pedido, vamos supor que você comprou em 50 reais em gift card, o seu saldo é de 50 reais, mas o seu pedido deu em 25. Aí, ok, você só clica aqui em ativar. Que aí o saldo vai ser ativado com sucesso, tá certo? Mas aí, se não, se o seu saldo não é suficiente para pagar o pedido, aí você tem que adicionar uma forma aqui de pagamento. Você clica aqui em adicionar forma de pagamento. E você escolhe qual vai ser a forma de pagamento. Se é cartão de crédito, débito, vale refeição, vale alimentação ou outros vales. Aí, você escolhe aqui. E no caso aqui do cartão de crédito, está escrito aqui, pode combinar. Aqui você pode combinar o seu saldo do seu cartão de crédito com o seu saldo da conta. O que acontece? Se você escolher pagar via débito, que é com dinheiro na sua conta, etc. Então, não vai combinar. Então, você só vai poder pagar com o débito. Não vai poder usar o saldo da conta, tá certo? Mesmo que você venha aqui em débito, adicione seu cartão de crédito direitinho. Quer dizer, seu cartão de débito direitinho. Então, ele não vai usar aqui o seu saldo do iFood, entendeu? Ele só vai usar o do seu cartão de débito. Então, para você poder usar o saldo da sua conta do iFood, você precisa adicionar o cartão de crédito. Porque senão, não vai acontecer isso, tá? Então, você tem que adicionar o cartão de crédito. Aí, sim, que você pode ativar aqui o seu saldo. E você usa os dois para pagar o seu pedido. O cartão de crédito e o saldo do iFood, tá certo? Então, espero que tenha ficado bem claro essa parte. Eu falei que não dava para você pagar via Pixie, né? Usar a opção Pixie aqui. Mas, na verdade, gente, eu nunca usei essa opção Pixie aqui no iFood. Então, você pode tentar transferir o pagamento via Pixie e usar também o saldo do seu iFood. Mas, eu não sei se é possível combinar os dois, entendeu? O Pixie e o saldo do iFood. Você verifica aí. Então, o vídeo foi esse. Se ficou alguma dúvida, comenta nos comentários que eu respondo. Os links da minha rede social estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Se inscreve no canal. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Um big beijo.